E aí, gurizada, beleza? Como é que vocês estão? Bom, dessa vez a gente vai estar jogando aqui um Aliens Fireteam Elite. Galera, Aliens Fireteam Elite é um jogo que eu já trouxe pro canal aqui há um tempo atrás. Eu fiz o gameplay dele zerando a campanha principal dele e tudo mais. Mas eu meio que dropei o jogo porque não tinha player pra jogar, né? A maioria das partidas você joga... são campanhas, né? E, porra, não tem player pra jogar, mano. Eu quero jogar as últimas dificuldades e eu não consigo. No extremo, insano. Eu fiz tudo no intenso. Mas, enfim, essa classe 9 é o Lancer. Ele lançou ontem, acho que dia 19, né? E eu já upei todas as classes. Artilheiro, Demolidor, Técnico, Médico, Recon, Falange. Essa classe é uma bosta, tá? O Falange. Não dá pra jogar com ele sozinho, não. É um lixo. Ele tem um escudo. E, assim, tu jogar com a build dele, tu vai jogar com todos os talentos pra auxiliar ele enquanto ele tá no escudo. Nunca pra usar as habilidades dele porque ele é meio merdinha. Mas, bom, o foco desse vídeo é o Lanceiro. O Lancer. O Lancer é uma classe que lançou recentemente. É muito, muito foda. Ele provavelmente vai estar substituindo ou o Artilheiro ou o Demolidor nas dificuldades mais altas por causa das habilidades dele, mano. Ele tem esse feixe aqui, roubado pra caralho, que dá 9k de dano. É um dano ridículo de alto e pode dar até mais dano, né? Se você tiver com um bônus de dano ali embaixo carregado. E ele tem essa habilidade aqui, que é o E dele. E, ao invés de gastar munição do pente da arma, você gasta munição do... 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 Total da ametralhadora lá embaixo, ó. E você pode ficar atirando infinitamente até acabar o tempo. Então, são habilidades extremamente roubadas pra tu ficar parado no lugar, atirando. E, quando o inimigo vier, você só taca um raio no bicho. Nesse vídeo aqui, eu vou estar fazendo uma missão com ele pra mostrar o quão bom ele tá. Eu não upei ele até o final ainda. Falta um nível. Pra eu desbloquear aqui a... Essa memória muscular e radiação disruptiva, que dá slow. Isso aqui no nível alto é roubado pra caralho. Porque os inimigos têm muita vida e eles não vão morrer com um laser só. Então, eu vou estar mostrando aqui os talentos que eu tô usando pra ele. Ah, eu esqueci de falar sobre a passiva, né? Quando você tá parado, você ganha um destaque de vigilância. Que é aquele bônus ali embaixo, ó. Eu vou andar pra vocês verem. 3%, ó. 3%. Ô, caralho. Deixa eu ver se em cobertura enche. Ué, não tá enchendo? Tá, deixa eu usar a habilidade. Nossa, não tá enchendo a vigilância ali. Bom, eu vou ler pra vocês. Quando você fica parado, você ganha um acúmulo de dano. Isso aumenta a precisão, dano e estabilidade. Isso é extremamente roubado. Dá pra você ficar literalmente parado com a sua metralhadora Atirando nas coisas que estão vindo pra cima. E ele é meio tanque. Ele ganha mais vida com o talento lá em cima. E ele é simplesmente a classe que eu tô mais gostando de jogar no momento, mano. Eu vou estar fazendo uma missão aqui com ele. Deixa eu primeiro mostrar os talentos pra vocês aqui. Eu tô usando aqui pra buffar a nossa lança de partícula. Essa avaliação rápida, que ele dá todos os estaques da vigilância. Quando você usa a habilidade. Carga residual. Eu não sei como que eu consegui. Eu acho que foi um drop de missão no intenso. Deixa eu ver aqui. É um modificador. É, carga residual você ganha fazendo... Abrindo baús no intenso. Aí você ganha carga residual. É, eu tô usando treinamento de peso pesado... De arma pesada de demolidor pra buffar a arma pesada. Porque ela aumenta 20% a munição máxima e velocidade de recarga. Eu tô usando buff de cadência, né? Velocidade de disparo. E alcance. E chance de desequilibrar, né? Nas armas pesadonas. Pra poder derreter os aliens mais fortões. Aquele outro talento que eu tava falando aqui. Esse perk. Todo inimigo que eu abato com a lança. Deixa uma... Uma eletricidade no chão. Que causa dano. Isso é bom nos corredores. Esse talento treinamento aqui aumenta a vida máxima. E aumenta a taxa de recuperação de vigor. Que é quando você rola... Você gasta vigor. Com esse perk, você recupera mais rápido. O outro talento que eu tô usando bem roubadinho também. Que é esse aqui de... Sacode a poeira. 20% do dano que tu toma é armazenado numa reserva. Se tu não receber dano em 8 segundos, tu restaura. Isso é bem quebrado. Dá pra tancar os aliens mais fraquinhos no corredor. Enquanto o time atira nos mais fortes. Resiliência agora é bom. Você... Resiliência com esse talento é... Mandatório, tá? Por enquanto, essa é a minha build, tá galera? As coisas podem mudar quando eu pegar nível máximo. Eu não tô usando nenhum dos talentos daqui de bufar o raio. Eu preferi usar esses dois aqui sem bufar o raio. Porque esse daqui faz com que o raio vire uma 12 na minha frente. Basicamente, o alcance diminui, mas o dano acho que ele aumenta. Esse aqui é meio merdinha, cara. Ele dá um dano em área. É meio ruim isso aqui. Isso aqui eu não vou usar não. Ele substitui... Ao invés do feixe ser na frente... Ele se torna um dano em área. Tipo o dano que o demolidor dá com a habilidade dele. Tipo essa habilidade do demolidor aqui. Só que de choque em área. É bem... Bem ruimzinho. Eu não achei bom não. E vamos lá. Próximo talento aqui é da habilidade massacre. Que é a que aumenta o dano da arma. Que a gente usou que deixa a munição infinita. Não infinita, né? Por um tempo. Eu não perco o acúmulo de vigilância. Posso me mover enquanto o massacre tá ativado. Eu ganho imunidade e atordoamento. Então se um spitter aparecer e cuspir em mim. Eu não sou nocauteado, né? Ou sinto a cuspida e vou pro lado. Esse tipo de coisa. E cara... Fora isso, ele é uma classe muito assim... Ele é tancão, mano. Você vai pra frente, atira e foda-se. Isso aqui é bom. Aliados causam 20% mais dano a inimigos que estão mirando em você. Mas isso aqui eu acho que eu só vou usar quando eu tiver com pessoa no multiplayer. Porque os bots são extremamente retardados. Vamos lá. Vamos jogar uma missão com ele. Eu tô usando essa arma nova aqui também. Que é esse fuzil pesado aqui. Eu tô upando esse fuzil pesado porque eu achei ele super interessante. Eu vou tá colocando a primeira missão mesmo no intenso. Vambora. Não vai achar ninguém, mas vambora. Eu tô pensando um card pra gente pegar aqui que seja interessante. Mas acho que não tem nenhum, não. Eu acho que não tem, não. Um inimigo se move mais rápido. Olha, acho que esse é bom, hein. Inimigo se mover mais rápido. Inimigos não são afetados pela maioria dos efeitos de atordoamento. Acho que não vou pegar nada. Só vambora. Como eu disse, não achou ninguém, né. Simbora. Esse jogo, ele tem um sério problema, galera. Que é de player. Ele é um jogo nichado. Pra quem é fã de alien. De alien. Ele não acha gente. Eu já fiz vídeo puto desse jogo. Porque eu não achava player. E os caras, ao invés de dar update com mapa novo. E inimigo novo. Pra aumentar a vida útil do jogo. Eles dão update com classe. Arma. Porra, eu quero jogar com player, mano. Eu quero ter pessoa pra jogar. Vou matar o robôzão aqui. Ritual. Entrou na missão, mata o robô. Por quê? Por que sim, mano? Quem joga, mata sempre o robô. Vambora. Simbora. Essa é a passiva aqui embaixo. 12%, 15%. Quando você anda, você perde estátua. Simbora. Quem que tiver assistindo o vídeo aí, mano. E quiser jogar o jogo aí. Eu vou estar deixando o meu ID da Steam nos comentários ali. Opa. Matamos. Eu vou estar fazendo o uso dos choke points aqui nessa missão aqui. Pra missão ficar mais fácil. Beleza, galera? Eu vou estar aqui. Pra cá. Eu não fico aqui. Eu corro pra cá. Os bots vão vir atrás da gente. Os bots vêm atrás. A gente fica aqui. Pronto. Aqui é safe. Seguro aqui. Olha isso, mano. Olha esses bots. Sai da frente, animal. Do caralho. Porra. Toma. Haha. Essa habilidade é muito legal, mano. É um laser muito foda, cara. Esse é um dos melhores choke points nessa dificuldade. Não nessa dificuldade. Daria pra fazer de boa lá fora no intenso, mas... Não tenha tâneis, Vision. Morreu. Toma. 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 Eu não esperava tantos. Eu queria que os devs, mano, ouvissem um pouco mais a comunidade, cara. Eu fico indo lá no Twitter dos caras zoar os caras. Toda vez que eles lançam um update novo, eu pergunto se esse update novo vem com o jogador. Não tem jogador, mano. Os caras sempre... Deixa eu ver um baú aqui. Os caras nunca, nunca, nunca dão update que vai trazer gente pro jogo. É só o update cosmético. Ou arma, ou classe. Cara, se não tiver gente pra jogar, você não vai conseguir usar essas classes na última dificuldade, tá ligado? Toma. Nossa, essa habilidade é muito quebrada, mano. Dá 9k de dano. É extremamente roubado. Aqui tem um outro choke point, galera. Pega a munição. Munição e... Corre pra cá. Corre pra cá. Volta. Volta os botes. E fica aqui na frente. Fica aqui na frente que você é tancão. Só esperar os aliens aparecerem aqui. Olha, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. Sai daí, maluco. Nossa, essa habilidade é muito quebrada. Olha o dano. Eu não sei qual das duas é mais roubada. A que aumenta o dano da minha arma, que é o E. Ou se é o raio do Q, mano. O raio do Q é extremamente forte. Beleza. Parece que vai vir uns speeders aqui. Sai daí, maluco. O bot, cara. O bot é extremamente retardado. Olha isso, cara. Se você joga esse jogo e consegue fazer as missões no extremo com o bot vivo, mano. Você é um gênio. Vamos lá. Faltou um speeder lá atrás. Vamos embora. Sempre falta um. Olha ele lá. Olha o desgraçado. Caralho, não morre, mano? Vamos ver se não tem um baú aqui. Ficar ligado nos baúzinhos. Pra cá não tem nenhum baú. Vambora. Opa. Tem um baú pra cá. O baú dessa missão provavelmente vai estar lá pra frente. Próximo two point. Ah, esse aqui. Esse é o corredor. Eu nem sequer perdi vida com a cuspida do alien ali. O escudo que ele recebe quando ativa... Aqui tem um Prowler. Cadê? Olha ele ali. Morreu. Cara, ele é muito forte, mano. Essa é a classe que... Atualmente, acho que é a classe que dá mais dano do jogo. Ou é o... Ou é o Gunner. Eu tenho dúvidas ainda. O artilheiro, o Gunner, ele tem uma habilidade... Que ele esbagaça o personagem, o inimigo. Ele ativa o E dele. Ou é o Q? Acho que é o Q. Que ativa um buff de... Velocidade de disparo e dano. Então uma doze dessa daqui... Na cara de um Praetorian ou de um Warrior... É na hora, mano. Ele arregaça o bicho. Então talvez ele tenha mais dano que essa classe. Mas a skill dele é de ativar, né? Não é um dano. Não é laser. É um buff que ele dá pra todo mundo. Ainda assim, essa classe dá muito dano. Vamos botar uma metralhadora aqui. Eu vou fazer uso dessa coluna aqui embaixo... Pra poder passar tranquilo aqui. Eu não pretendo trazer muitos gameplays desse jogo pro canal, galera. Única, exclusivamente, porque eu não acho a player, mano. Se tivesse achando o player, eu ia trazer muita gameplay de Alien Fireteam. Toma! Nossa senhora, é muito dano. Sai! Nossa senhora! Toma, laser! Eu não vi ele, cara! Arregaçou... Toma! Eu não vi esse soldado aparecendo atrás, cara. Do nada ele apareceu ali, cara. Me pegou. Filha da puta ele. Cadê? Vem aqui. Tem um aqui em cima, né? Minha mira é ruim, hein? Minha mira tá... Bom, é isso. Vai vir uns alienígenas aqui, ó. Vem. Eu sei... Eu sei que vocês vão sair daí. Vai. É... Vocês acham que você me engana, irmão? Pô, aqui é cobra criada, porra. Vambora. Vamos segurar... Quem estiver assistindo o vídeo aí, galera... Dá aquele likezinho, comenta. Se quiser também, né? Se não quiser também, pô. Eu pretendia fazer mais lives... Eu pretendia fazer live no canal jogando esse jogo. Mas sei lá, mano. Ninguém entra. Toma! Toma! É muito forte, cara. Eu vou... Vou startar aqui o evento. Volta pra cá. Volta pra cá, pra trás. Não fica aí. Não, mas o... O Alpha é maravilhoso, né? Tem momentos de Alien Fireteam que me lembram Gears of War. Eu não sei porquê. Quem jogou, comenta aí. Laser! Toma! Se vocês ouvirem fogos aí no fundo, é porque... Rio de Janeiro aqui. Toma! Eita, porra! Sai daqui! Sai da frente, ô... Cara... Toma, laser, otário. Vamos ver se tem uma caixa aqui. Nunca tem caixa. O acesso de dados que eu mencionei é apenas em frente. Vamos ver se o Hanukkah tem deixado de ter tráculos. Eu tenho Esther que está por aqui para analisar os logs. Ela é o nosso batalhão sintético. Olá, marinas. É um prazer trabalhar com você. Vamos embora que estão começando a te soltar focos aqui nessa porra aqui. Vai que voa uma bala aqui no meu PC aqui. Ah, mano. Eu não vi o Prowler. Ah! Não fez barulho, hein? Normalmente o personagem fala Prowler. Bom, aqui, mano... Aqui é o melhor choke point. Ih, está começando a vir inimigo aqui. Ah! Vamos pegar a munição aqui. Parece que tem caixa para cá. Parece que tem um baú para cá. É, está bem aqui. Aê! Esses baús são os que dão coisas escondidas. Tipo arma, perc. Boa. Vamos fazer o objetivo. O choke point aqui fica bem ali em cima. Quando a gente voltar é só ir para lá... E se esconder. Vambora. Que caralho. Matei. Haha! Não tem essa aqui não, mano. Eu percebi um bug. Se você que está jogando esse jogo, percebeu também, comenta aí, mano. Quando você explode algum inimigo com barril, com essa classe aqui, eles estão tomando choque. Vamos correr para cá. Aqui é o melhor choke point que existe. Vamos lá. Aqui é o melhor lugar para ficar. Olha lá. Eles estão tomando choque. Sendo que eu explodi o barril... De fogo. Então... Tem coisa que não faz sentido, sabe? O alpha e o beta são a coisa mais ridícula que existe. Tem coisa que não faz sentido, sabe? O que você acha que vai ajudar? Então... Tchau. Tem coisa que vai ajudar. Tem coisa que vai ajudar. Eu vou matar tudo com um laser só Esses aliens que não vinham Pela parede ali Eita porra Porra acertei um só É sério Parece que não deu pra matar com um laser só né Vambora A torrezinha que eu coloquei aqui fez alguma coisa? Ela deu uns tirinhos né Vambora Tem Prowler aqui? Não tem Prowler aqui Vambora Essa é a primeira missão do jogo Ela é bem fácil de fazer Só que se você fizer merda no intenso Você morre E no extremo Pior ainda No extremo você também morre Se fizer merda Esse bot tá fazendo merda Olha o que ele fez Ele literalmente correu pra cima Jogou uma granada Todo atrasado É isso mano Se você não ficar ligado no Prowler Ele arranca metade da tua vida Nesses becos aí Morreu tudo? Morreu tudo Não pera Tem mais um Recuperar a munição Eu vou ter que curar esses botes aqui Porque não é possível né Vem pra cá Eu não vou curar o outro não Vou curar um só Porque o outro não merece não Não merece não Cadê mano? Parece que é inimigo Tá bugado os inimigos aqui Eles não vieram Será que eu consigo matar eles? Não Não morre não Tá Seguinte Aqui atrás o choke point é diferente É melhor fazer aqui Eu bufar fogo na munição de geral Vamos estartar Ah eles atravessaram Beleza Eles ficam bugados Mas Uma hora eles atravessam Vamos bufar dano pra geral Tem robozinho sobrando Eu vou ficar bem aqui Eu espero que os bots cuidem do outro lado Não é possível É Estão cuidando do outro lado É o que parece Opa Toma laser Otário Meteu a cara Toma laser Vocês viram que o laser Deu 13k de dano Porque eu estou usando o robozinho Nossa Tem um hunter ali na parede Com a cabeça presa Eu vou bufar o robozinho de dano de novo Eu vou recuperar a munição aqui Tomara que não venha ninguém me incomodar Recuperei Ah recuperei Sai daí robô Mano Esse robô é idiota demais Matei todo mundo Vem pra cá Vem pra cá Beta O Beta não vem pra cá Boa Vem pra cá Beta Boa Volta Beta Ele parou Bem do caminho O cara não sabe se vai ou se fica Tá acabando 30 segundos Vai acabar Tá começando a ver o pessoal Barra pesada Vambora Corre 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 pro elevador Deixa eu passar Desgraçado Sai Tem dois Warrior Caralho Spitter Deixa eu entrar no elevador Acabou Nossa cara Bom Eu ganhei o que Troca de arma agora Leva o triplo do tempo Nossa Eu ganhei umas cartinhas Eu pensei que tivesse ganho item No final O payment escopeta Pro nível 4 Fuzil pro nível 1 É isso aí mano Vamos voltar pra base E bom galera Esse foi o Lancer A nova classe de Alien Fireteam Elite Eu gostei pra caralho Dessa classe Eu tô jogando com ela Algumas horas Desde que ela lançou Joguei com ela bastante Deu uma pausa Voltei E cara Essa classe é muito boa No multiplayer Então O jogo é um multiplayer Pra quem não sabe O jogo é um multiplayer Só que ele não acha gente Então quando eu falo No multiplayer Por exemplo Modo horda Defesa de ponto As missões Nas dificuldades Extremas Insano É Cara Esse cara brilha Ele é muito bom Nos choke points Bom uso de item De armadilha Então é aquilo mano É uma classe muito boa Pra um jogo Que porra Não tem gente jogando Se bobear Tem eu e 3 pessoas Jogando nesse exato momento No servidor brasileiro E cara Eu não recomendo Que vocês comprem Só quando tiver em promoção Caso vocês queiram Desestressar Sei lá Mas se você é fã De Alien Fireteam E Quer dar uma chance Pro jogo Eu acho que ele é um jogo Legalzinho Pra desestressar Você vai levar muito tempo Pra enjoar do jogo Porque tem as classes Então você vai jogar muito Então você vai jogar muito Você vai pegar bastante arma Você vai Upar as armas No processo Eu não recomendo Comprar ele Full price Nem nada Mas sei lá mano Se tiver uma DLC Uma promoção Uma promoção No caso De compra Vai atrás Esse foi o vídeo Eu só queria mostrar Pra vocês A classe nova O Lancer Eu não fiz vídeo Do Falange Nem do Recon Que eram as classes Que tinham lançado Porque eu cansei De jogar o jogo Mano Então eu não Eu voltei recentemente Pra ele E meio que Dei uma viciadinha Meio que eu me internei Upando as classes No jogo Mas talvez Eu traga mais lives Desse jogo Se a empresa Melhorar A porra Do sistema De partida Beleza Então falou mano Esse foi ele Em Fireteam Mostrando aqui Pra vocês O Lancer Que é a classe nova E Cadê Cadê Porra Não quer Mostra O boneco Não quer aparecer Aê Dá like no vídeo Aí galera Dá like no vídeo Aí pra ajudar Pelo amor de Deus Beleza Ó Ó Dá like aí ó Dá like Like no canal Aí ó Dá like Falou Tchau Obrigado.